Isso é muito esquisito, meu amor. Você não sai de casa, não tem amigo. Você quer que as pessoas me acolham por pena? Exatamente. Meu nome é Teanira. Tem como uma pessoa com esse nome ser feliz? Explica pra gente esse nome. É a junção dos nomes dos meus avós. Tércio e Dijanira. Genial. Isso vai virar meme. Por que é tão difícil ser uma pessoa normal que tem amigos? Tércio e Dijanira, olha o que você fez. Foi mal, Valentina. Você quer emprestado? Tem certeza que você sabe fazer isso? Claro que não. Davi, prazer, Dudu. Encantado, Tietê. Dá uma voltinha aí pra gente ver. Vai. Olha, tá lindo. Por que aqui no mundo existe gente tão assim e gente tão assim? Ô, Eric, quando é que uma garota como eu vai imaginar que vai ser chamada pra um ensaio de uma banda? Você é muito fofa, Samir. Tira essa cara de flopada aí. Cadê a diva que mora em você? Vergonha é só uma palavra fofa pra medo, tá? E é esse medo que impede da gente fazer as coisas que a gente mais quer. Você não vai nem me dar um beijo? Nossa senhora, desculpe dizer antes. Eu sou bebê. Excluída toda e tão dramática Ela só quer ser abraçada com carinho e com penura Filha? Pai? O que você tá fazendo aqui? Tchau, tchau.